Com a casa lotada, o show de Zezé de Camargo, Rústico, começou com a participação de outros artistas. O público participou cantando todas as músicas. Quem veio prestigiar o artista, falou da alegria de acompanhar o novo projeto de Zezé de Camargo. Sempre foi meu ídolo, Zezé de Camargo Luciano. Zezé agora nesse projeto rústico, solo. E sempre que dá na região, São Paulo, cruzeiro, navio, show, eu estou dentro. O cantor Camargo, irmão do Zezé, também fez questão de acompanhar o show. Graças a Deus, é um prazer estar vindo aqui. Na verdade, é o primeiro show também que eu estou assistindo, nesse projeto rústico. É uma felicidade muito grande, porque foi aqui onde começou tudo o Zezé de Camargo Luciano, a família Camargo foi conhecida, o Brasil todo. E hoje tem que ser em Goiânia, porque eu vou dar esse pontapé aqui, com certeza, que já é um grande sucesso. O dono da festa entrou no palco aplaudido pelo público e cantou os novos e antigos sucessos. Na plateia, teve fã que se emocionou ao ouvir os modões de Zezé de Camargo. A dupla Vini e Bizioli falou da emoção de participar do projeto de Zezé de Camargo. Cara, a gente está em êxtase desde o primeiro momento, quando a gente ficou sabendo que estaríamos aqui. Estivemos junto com o Zezé, um cara incrível, espetacular. E estar com ele fez com que a responsabilidade fosse ainda maior, né, parceiro? A gente ficou com o coração disparado. Rapaz, até agora eu não estou acreditando no que está acontecendo. Nossa vida está mudando de repente, né, parceiro? Muito show lindo, a gente está sendo convidado para participar. Fomos convidados pessoalmente pelo Zezé também, a gente está muito feliz. Zezé, te amo, Zezé. Vamos te levar para a vida inteira, Zezé. Foi maravilhoso esse dia, viu, com vocês. De Paulo e Paulino também falaram do evento. É uma alegria muito grande, reforçamos aqui a alegria, o entusiasmo de Paulo e Paulino e parabenizamos os autores desse projeto maravilhoso. Isso é bacana demais, um fim de tarde, noite desse de Goiânia, juntar milhares e milhares e milhares de pessoas e curtir um festival desse. É tudo de boa, né, de boa? É um privilégio para nós, né, Paulino? É um privilégio para nós estar ao lado desses grandes artistas. No palco, Zezé de Camargo fez questão de relembrar a história da dupla com o irmão Luciano. Tudo tem o seu privilégio, então, vou pegar outro lugar para eu começar essa nova caminhada. Já agradeço aqui, antecipadamente, todos vocês que vieram. Fazer votado, todo mundo aqui presente, super feliz de ver vocês. E mesmo depois da atração principal, o público permaneceu aqui no local do evento. Tem muita música ainda para rolar durante a noite inteira e, como a gente percebe, o pessoal continuou firme para acompanhar o show até o fim. Zezé falou sobre o show e por que escolheu Goiânia para apresentar esse novo projeto. Goiânia é o começo da minha vida. Eu nasci em Goiás, meus pais são goianos, meus avós são goianos. Eu nasci aqui, a primeira música que eu fiz na minha vida foi aqui. O primeiro disco que eu gravei aqui, a primeira rádio que eu cantei na minha vida foi aqui. Então, tudo é Goiás, é o começo de tudo. O principal fator é por ser minha terra, por estar aqui, minhas raízes, por ter tudo começado por aqui. Eu acho que tudo na minha vida, todo recomeço na minha vida, cada volta é um recomeço, tem que ser para o Goiás, não tem jeito. Sobre a dupla com o Luciano, Zezé confirmou que continua cantando com o irmão e que o projeto Rústico é um sonho antigo e que segue paralelo à dupla. Esse trabalho, A Menina do Niversório, é o que eu vou trabalhar agora, pra frente. Lógico que a dupla continua, a gente tem show. Essa semana eu fiz três shows, dois com a dupla e esse agora aqui sozinho. Não é fácil, é cansativo, mas é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que eu adoro fazer e são os desafios da minha vida que eu gosto de encarar. E aí E aí E aí E aí E aí